E falando em saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou na última sexta-feira. Mas o estado do Rio prorrogou a iniciativa. Porém, desde a última quinta-feira, Nova Friburgo está sem estoque da vacina. A estimativa da prefeitura é retomar a imunização amanhã. É isso mesmo, Paula. De acordo com a prefeitura, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi ao Rio hoje para buscar a nova remessa de vacinas. Portanto, amanhã a situação já deve ser normalizada. Desde o final da semana passada, que os postos de saúde se encontram com o estoque zerado devido à grande procura que teve após a primeira morte confirmada por H1N1 aqui em Nova Friburgo. O Rio de Janeiro foi o único estado do Brasil que prorrogou a campanha pois só atingiu 60% do público-alvo. Portanto, as doses continuam sendo aplicadas somente em pessoas que fazem parte desse grupo. Eu volto com você, Paula. Obrigada, Mayara.